A família Olive Oil Forever Lins cresceu e claro, não poderia deixar de trazer essa resenha pra vocês que é do shampoo Olive Oil. Se você quer ter informações sobre esse shampoo e o meu resultado com ele, é só assistir esse vídeo até o final. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se está chegando agora a prazer, eu sou Renata, trago resenhas, dicas sobre tudo que envolve o universo capilar. Procuro trazer resenha de todos os lançamentos das marcas que eu mais gosto. Já tem resenha aqui no canal da máscara Olive Oil, uma equitação capilar da Forever Lins. E hoje eu venho trazer a resenha do shampoo Olive Oil, uma equitação capilar Forever Lins, tá? Começando a apresentação aqui pela embalagem, é muito semelhante com o designer da máscara, tá? Tem essa coloração vertical, a tampa mais escura e o tamanho 300ml. Shampoo indicado para todos os tipos de cabelos e especialmente para quem tem a raiz oleosa e o cabelo com muito frizz. É um shampoo que vai remover a oleosidade dos fios, dando bastante brilho, eliminando frizz, dando maciez, fazendo uma nutrição mesmo no cabelo. E os principais ativos? O óleo de oliva, óleo de coco, óleo de rícino e vitamina D. São ativos extremamente nutritivos para dar brilho para os fios, força e também estimular o crescimento capilar. Então é uma linha indicada para quem está procurando aí produtos para crescer o cabelo. Se você tem o cabelo como o meu, bem fininho, com a raiz oleosa, você vai gostar bastante da proposta desse shampoo. O pH dele é de 4.5 a 5.5. É um shampoo que ao mesmo tempo tem uma transparência, é meio perolado e tem uma textura gelatinosa, como vocês podem conferir aí na aplicação. O cheiro é bem semelhante com a máscara, que me faz lembrar muito da adolescência, porque tem um cheirinho de bala de melão. Eu comentei isso com vocês no vídeo sobre a máscara, eu gostei bastante. É um cheiro agradável e ao mesmo tempo suave, não fixa tanto cheiro no cabelo. É um shampoo que limpa muito bem os fios, faz bastante espuma na aplicação, não é liberado para a técnica low-pull. Ele possui o sódio aurete sulfate, porém não possui parabenos e nem sal em sua fórmula. E eu apliquei o shampoo duas vezes, na segunda aplicação fazendo massagem circular e deixando agir por 3 minutos. Já que é um shampoo que promete força e crescimento, é necessário deixar agir um pouco, tá? E após o shampoo, eu utilizei a máscara da mesma linha, tem resenha aqui no canal sobre. Deixei agir 5 minutinhos, a pausa dela é de 5 a 10 minutos, retirei e bati o secador. Claro, apliquei em protetor térmico antes, né? E o que eu notei com o resultado do shampoo? Porque da máscara já tem resenha no canal. É um shampoo que limpa tão bem a raiz que o cabelo fica muito solto, sabe? Quando o shampoo limpa muito bem a raiz, meu cabelo fica ainda mais soltinho. Então fica aquela raiz com bastante brilho, é um cabelo sedoso, é uma linha nutritiva mesmo, tá? Então se você quer fazer uma mega nutrição em seu cabelo, é só usar a dupla shampoo e máscara olive oil. E é um cabelo brilhoso, tá bem disciplinado, porque tem essa proposta de minimizar o frizz do cabelo, deu bastante brilho. A questão do crescimento, que ainda não é possível falar porque estou usando há pouco tempo. Não acho que seja o tempo necessário pra tirar esse tipo de conclusão. Futuramente posso vir a postar alguma coisa relacionada a esse resultado no Instagram. Então se você ainda não me acompanha pelo Instagram, deixe aqui, deixe no box de informações pra quando você terminar de assistir o vídeo, você passar a me seguir por lá também. Tem muitas dicas bacanas. Então é o tipo de shampoo que me agrada bastante. Vou usar muito porque minha raiz é oleosa e eu senti que esse shampoo conseguiu remover a oleosidade sem agredir os fios. Fazendo uma nutrição muito bacana. Dúvida que tenha ficado em relação à resenha, pode deixar nos comentários, será um prazer te responder. Por hoje é só e eu aguardo você no meu próximo vídeo, hein? Um super beijo!